Cônicas para ESA. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nunca caiu uma questão de cônicas, mas eu acho que esse ano vai. Então vamos ver aqui como a gente pode desenrolar e o que é importante dessas cônicas para ESA. Eu sou o professor Renato Oliveira, sou um dos criadores de Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo vamos ver questões de cônicas para ESA. Já baixe o material da aula que está na descrição e inscreva-se no canal e ative as notificações apertando o sininho. Sempre que tiver um vídeo novo como esse, você vai voltar aqui para estudar com a gente. Agora vamos lá. Vamos começar. Primeira questão. Deixa eu sair daqui. Vou deixar só a questão na tela. Olha só. Você, a vida inteira, fez isso daqui. A Secretaria de Estrutura de um município contratou um arquiteto para fazer o projeto de uma praça. Na figura seguinte está o esboço do projeto proposto pelo arquiteto. A tia começa a tremer, né? Estão destacados na figura e segmento. Ai tu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Isso acontece porque tu não tem o método. Agora você vai ter o método. Ó, o método MPP, nós temos a tríade do método MPP, que são as três técnicas que regem o nosso método. A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar, tá? E por que o nome método dos 50? Porque uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão à mão. Sublinhar, como é que é esse método dos 50, Renato? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Vamos sublinhar. A Secretaria de Infraestrutura de um município contratou um arquiteto para fazer o projeto de uma praça. Na figura seguinte está o esboço do projeto proposto pelo arquiteto. Uma praça em formato retangular, medindo 80 por 120. Deverá ser construído um jardim em forma de elipse, na parte central. Tá aí, ó. E todas as medidas estão ali. Estão destacados na figura dos segmentos AC e BD, que são, respectivamente, o eixo maior e o menor da elipse. Bem como os pontos F1 e F2, que são os focos da elipse, onde deverão ser colocados dois postes de iluminação. Com base nessas informações, conclui-se que a distância entre os postes de iluminação será aproximadamente de... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu sei que é elipse. O médio dos 50 já me disse que é elipse. Técnica R. Fala o quê, galera? Para resolver. Ele quer a distância focal. Como é que eu sei que ele quer a distância focal, né? Porque é que ele pede, ó. Fala que o post, ó. São F1 e F2, são os focos. Vão colocar dois postes. Ele quer a distância focal. E assim, para achar a distância focal, o que a gente lembra? A distância focal, ela é 2C. Show de bola? Vamos lá. Olha só. Essa elipse, ela está desse jeitinho aqui. Tá bom? O A sempre está no maior eixo. Então, o A é aqui. Beleza? E o B sempre está no menor eixo. Show de bola? E dá para eu achar esse A aqui. Por que dá? Ó, pensa comigo. Tudo aqui vale 120. Aqui tem 10 e aqui tem 10. Então, eu vou fazer assim, ó. 120 menos 20, né? Que é 10 e 10, vai dar 100. E isso é para dividir igualmente. Porque aqui é A e aqui também é A, né? Então, o A aqui vai valer quanto? 50. Correto? Que é 100 por 2. Esse é o valor do A. 50. Show de bola? Maravilha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no B. No B, ó. Tudo isso aqui vale 80. Aqui tem 10 e aqui tem 10. Então, aqui vai ser 80 menos 20, que dá 60. Para chegar o B igual a 30. Por quê? É metade. E aí, galera? Muito legal. Por quê? Lembre-se, sempre que você tiver elipse, você tem que lembrar desse triângulo aqui. Que triângulo? Que eu vou desenhar aqui agora com vocês, ó. Quando você liga o ponto a um foco, isso daqui é o valor do A. Sempre, Renato? Sempre. Sempre que você ligar um ponto da elipse a um foco, é o valor do A. Então, aqui vale 50. Esse carinha aqui vale 30. Eu quero a distância focal. A distância focal, galera, é o C. E o C, galera, ele está bem aqui, ó. O C. Deixa eu mudar aqui a cor. O C, ele está bem aqui. Que é a distância do centro ao foco. Beleza? Esse é o C. Aí, é só jogar Pitágoras. Eita, ficou grande, né? Deixa eu mudar aqui. Aí, é só jogar Pitágoras. Tá bom? Como é que eu vou fazer para jogar Pitágoras aqui? Cara, nem precisa. Você tem que ter em mente os triângulos Pitagóricos, em especial o 3, 4, 5. Repara. Hipotenusa 50, cateto 30. O C só pode valer quanto? 40, né? Acabou. O C vale 40. Então, se ali vale 40, aqui também vai valer 40. Logo, a distância entre os postes vai ser a distância entre os postes, que é a distância focal. Vai ser 80 metros. Pronto, essa é a resposta. Qual é o meu gabarito? Letra D, marco V da vitória. 80 metros. Zero trauma. Agora, eu quero que você fique muito ligado aí, ou ligada, que na elipse você tem que lembrar desse triângulo sempre. A, B e C. A, B e C. O que é esse triângulo A, B e C? Sempre. Aqui é o A. O que é o A? É do eixo maior. Isso daqui está ligado ao eixo maior. O B está ligado ao quê? O eixo menor. Tá? E o C é a distância ali. Está ligado ao foco, né? É metade da distância focal. Deixa eu ir embora. Fica ligado a isso. Tá? Fica ligado nisso. Porque esse triângulo vai usar o tempo todo. Viu? Já matamos ali sem querer, querer, corococó. Beleza? E, ah, por que o A virou 50? Porque o A está ligado ao eixo maior. Nesse caso, o eixo maior estava no X. Tá? Vamos lá. Fazer mais uma. Simbora. Vem comigo, ó. Mais uma do método 250. Simbora. Bira adquiriu uma cabra que pasta em um campo retangular. Para delimitar o gramado, ele pretende traçar uma elipse, ó, elipse, escrita num terreno retangular de 10 por 8. Para isso, ele deve utilizar um fio destacado preso por duas estacas MN, conforme mostra a figura. Qual deve ser a distância entre as estacas MN? Opa! Aqui está a elipse, um ponto, ligou aqui, ligou o outro. Quer dizer que esses dois são o foco. Então, de novo, ó, elipse. E aí eu vejo o que ele quer, ó. Técnica R. Ele quer o quê? Técnica R. Ele quer a distância focal, né? De novo. Distância focal. Que é 2C. Então, tem que achar o C. Então, vamos lá. Aqui, ó, vai passar bem o centro da parada, né? Aqui é bem o centro da parada. Show? Aqui é bem o centro da parada. Como é que eu vou sair disso, galera? Arraixa o A, acha o B e vai usar a relação petagórica. Essa relação petagórica que eu mostrei, você tem que saber que é A² igual a B² mais C². Na maioria das questões, você consegue montar o Pitágoras ali e matar. Fica muito mais simples para você. Mas anota essa relação aí, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui vale 8. Opa, como é? Aqui vale 8 metros, né? E aqui vale 10 metros. 10 metros. Consequentemente, aqui, ó. O A aqui vale 5, né? Esse é o A. Aqui é o A, porque está ligado ao maior, né? E aqui o B vale 4, porque é a metade. Show? Como é que eu vou fazer para chegar? Eu tenho que chegar onde? Eu tenho que chegar aqui no C. Aí não tem mistério. Qual é o triângulo que eu tenho que ter na minha mente, lembra? Precisa nem da figura. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Então, vamos lá. O triângulo. O A vale quanto? 5. O B vale 4. Eu quero C. Quem é o C? 3. Maravilha, ó. Mais uma vez o Pitágoras. Por isso que eu acho importante tu montar. Deu ruim? Aí tu vai e joga o Pitágoras. Mas assim, cara, deu bom? Tu vai ganhar muito tempo. Não vai fazer conta, né? 3, 4, 5. Logo, a distância focal que ele quer é 2 vezes o C, né? 2 vezes o C. 2 vezes 3 dá 6 metros. 6, 6 no caso, né? Show de bola. Qual é o meu gabarito? Letra D. Zero trauma. Show de bola. Matei. Deixa o seu anotado porque tu vai usar muito. Vamos lá fazer essa daqui, ó. Método 2, 50. Simbora. Simbora, simbora, simbora. Ó, a equação representa uma... Opa! Como é que eu vou fazer? Ele quer saber a equação. Qual equação, né? Técnica R me diz o quê? Lembre... Lembre das formas. Das equações. Das formas. Das equações, né? Show? Lembre das formas das equações. Cara, a elipse, de cara, já dá para você ver que ali é uma elipse. De qualquer forma, vai ser uma elipse. Por que vai ser uma elipse, cara? O que acontece? A elipse, ela tem essa forma. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. O A é sempre representado pelo eixo maior, tá? Eixo maior. E o B representa o eixo menor. Esse caso, eu estou considerando que o eixo maior está onde? No X. Como é que eu vou saber se o eixo maior está no X ou no Y, Renato? É só você olhar para o cara que está na parte de baixo. O cara que está na parte de baixo, o que for maior, significa que é o do eixo maior. A minha equação é desse jeito. X ao quadrado sobre 144 mais Y ao quadrado sobre 225 igual a 1. Opa! Cara, está muito parecido. A única diferença é que o maior está aqui no Y. Então, isso quer dizer que aqui é A ao quadrado, consequentemente é B ao quadrado. Por quê? Essa daqui representa uma elipse que o eixo maior está no Y. Uma elipse com o eixo maior. O eixo maior está no Y. Isso que ela representa. Como é que eu sei isso? De acordo com o maior número que fica embaixo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar o A ao B e vou achar o C. Por quê? O C vai me dizer o quê? O foco. Tá bom? Vamos lá. A ao quadrado igual a 225. Potência vai para o outro lado raiz. Então, A é a raiz de 225, que é 15. Beleza? Mais ou menos 15, no caso, né? Mais ou menos 15. Tá? O A é mais ou menos 15. Né? A raiz quadrada de 225. Vou fazer a mesma coisa aqui com o B. Vamos lá no B. Vai ficar B ao quadrado igual a 144. B igual a raiz de 144. Logo, B é mais ou menos 12. Show de bola. Mais ou menos 12. Agora, o que eu preciso? Eu preciso achar quem? O C. Renato, como é que eu acho o C na elipse? Lembra do Pitagórico, galera? Lembra? Lembra do Pitagórico? Qual é o Pitagórico? Eu gosto de jogar aqui, ó. A, B e C. O A, 15. Então, eu vou botar 15, né? 15. O B é 12. Falta o C. Aí, antes de jogar Pitagórico, eu vou testar o triângulo, o macete do triângulo. Vou ver se é o 3, 4, 5. Vamos lá? 3, 4, 5. Como é que é? Catetos 3 e 4. Hipotenusa 5. Como é que eu vejo isso? Eu pego 15 e divido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Aí, eu pego 12 e divido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Se der o mesmo resultado aqui da divisão, aí eu garanto que é o triângulo 3, 4, 5. Ah, mas Renato, não deu. Cara, mas o 12 também dá para dividir por 4. Porque o que acontece? Os catetos, a ordem tanto faz. O único que nunca muda a ordem é quem? A hipotenusa. Então, antes de eu falar que não dá, eu vou pegar o 12 e vou dividir por 4. 12 dividido por 4 deu 3. Opa, deu certo. Então, galera, o valor de C aqui vai ser 3 vezes 3 dá quanto? 9. Beleza? 9. Matou. Show? Então, eu sei que o C vale quanto? 9. Consequentemente, o foco vai estar em 0 e 9. Porque o C, né? O foco vai estar em 0 e 9 e 0 e menos 9. Essa é a elipse. Marco V da vitória, letra A. Show? Tudo é você ter, lembrar a equação. Aqui eu sabia que não era uma hipérbole porque a hipérbole é menos na parada. A equação tem o menos. Pode ser x² sobre A² menos y² sobre B², né? A hipérbole pode ser isso. Lembra aqui que o A é o maior. É a parte real e o B é a imaginária, né? O maior segmento é o C na real, na hipérbole. Não é o A. Show de bola? Maravilha? Vamos embora. Vamos fazer mais uma. Ai, meu Deus, essa questão. Me salva, Renato. Vamos lá. Vem comigo, ó. Método 250. Lembrando que essa aula aqui é uma aula... Se você nunca viu cônica, cara, volta lá e assiste. Essa aula aqui, inclusive, eu estou fazendo para os alunos que pediram uma revisão de cônicas nessa reta final. Eu estou fazendo aqui, porque a galera falando no grupo de alunos lá do nosso curso de matemática para a ESA completo, a galera falando, pô, acho que esse ano vem cônicas, vem cônicas, né? Então, vamos fazer aqui. Eu falei, então vamos fazer essa revisão. A gente está fazendo essa revisão. Ah, mas eu estou boiando, cara. Tu não estudou cônicas? Ah, não. Então, cara, não adianta. Então, vem comigo. Aqui é para... É uma aula de exercício. Não confundam as coisas, tá? Vamos lá. Então, ele determina a equação reduzida da elipse. Então, ele quer a equação reduzida da elipse, cujo eixo menor tem por extremos os focos da hipérbole. Tem por extremos os focos da hipérbole. Então, ele já falou o eixo menor. Está aqui a hipérbole, né? Já deu a hipérbole. x² menos y² igual a menos 1. E cuja excentricidade é o inverso da excentricidade da hipérbole dada, como mostra a figura abaixo e assinala a opção correta. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Então, essa questão é elipse, né? Eu vou até botar aqui, hipérbole com elipse. Com elipse, né? Hipérbole com elipse. Agora, na técnica R, o que ela diz para a gente? O que a técnica R diz para a gente? Cara, o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeira coisa que você vai ter que ter na mente. Você vai ter que achar o foco, né? O foco da elipse ali. Você vai ter que achar o C da hipérbole. C da hipérbole, correto? Você vai ter que achar o C da hipérbole. Por quê? Por conta do foco, correto? Vai ter que achar tudo da hipérbole. Primeiro você vai começar com a hipérbole, para depois achar a equação da elipse. Então, a gente começa achando o C da hipérbole. Depois a gente vai achar aqui também. Aí a gente vai pegar e vai achar aquela equação marota. Show de bola? O C da hipérbole vai achar também a excentricidade da hipérbole. A excentricidade da hipérbole. E aí depois acha a equação da elipse. Usando a excentricidade, usando tudo. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar a questão falando da hipérbole, beleza? Primeiro vamos ver a hipérbole. A hipérbole é isso aqui, tá? A elipse é de baixo. A hipérbole é isso aqui. E aí ele foi muito maldoso, porque ele deu que a equação da hipérbole é essa aqui, menos 1. Mas a gente sabe que a equação da hipérbole pode ser desse tipo. x² sobre o² menos y² sobre b² igual a 1. Tem que ser igual a 1. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples. Multiplica aqui geral por menos 1. Tá? Porque tem que ter 1, multiplica por menos 1. Ou divide por menos 1, tanto faz. Vai dar no mesmo. Aí vai ficar como, galera? Vai ficar y²... Vou até fazer assim para você entender melhor. menos x² mais y² igual a 1. Só para a gente ter tudo bonitinho, do jeito que é a hipérbole. y² menos x² igual a 1. Show de bola? Na hipérbole, você tem que ter em mente essa relação pitagórica que existe da hipérbole. A relação pitagórica que existe na hipérbole é diferente da elipse. Na elipse, a gente viu aqui que a relação pitagórica é o quê? A gente viu aqui a relação pitagórica da elipse. A² igual a b² mais c², porque o a é o maior. Já na hipérbole, o maior é o c. Então, a relação pitagórica que eu tenho que saber na hipérbole é c² igual a a² mais b². E por que eu tenho que jogar ela, cara? Porque eu preciso achar o c, cara. O c vai ser essa distância aqui. O c é a distância do foco ao centro, a origem ali. O c é essa distância aqui. Que, consequentemente, essa distância vem a ser quem? O b da hipérbole. Reparou? O c é o b da hipérbole. Por que é o b da hipérbole? Porque pensa comigo aqui. Agora, vamos falar da hipérbole. Aqui é a hipérbole, tracejada. Isso daqui está no eixo menor, é o b. Isso daqui é o a do eixo maior, beleza? E eu preciso disso para chegar na equação reduzida. Show de bola. Aqui é o c. Esse é o c da hipérbole, que é igual ao b da elipse, beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou começar a minha brincadeira aqui. O que ele fez aqui com a gente? Ele fez o quê? y², eu preciso achar o a e o b, né? O a e o b dá para achar, por quê? y² menos x² igual a 1 é a mesma coisa de você ter aqui 1 e 1, né? Ou seja, o que você vai ter aí, galera? Você vai ter que o a e o b são 1. Por que o a e o b são 1, galera? Por quê, família? Por que o a e o b são 1? Porque ali é o quadrado, né? Então, vai dar 1 para cada 1. Então, o a é 1 e o b é 1. Show de bola? O a é 1 e o b é 1. Maravilha? Agora, dá para eu achar o c, ó. c² é igual a 1² mais 1². c² é igual a 2, c é igual a raiz de 2, né? Mais ou menos raiz de 2, para ficar bonitinho, mais ou menos raiz de 2, né? Só vai trabalhar com positivo, mas, enfim. Mais ou menos raiz de 2. Esse é o c. Maravilha! A hipérbole acabou. Agora, a gente vai pensar o quê? Vai pensar na... Acabou ainda não, tem que achar a excentricidade também. Aí, é para a gente começar a achar a elipse. c é igual a mais ou menos raiz de 2. Agora, vamos lá. Como é que eu faço para achar a excentricidade? A excentricidade é c sobre a. Quem é c? Raiz de 2. Quem é a? 1. Então, a excentricidade é raiz de 2. Show de bola? Vou botar aqui a excentricidade da hipérbole, e h. Então, e h é igual a raiz de 2. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou achando a excentricidade? Porque ele falou aqui para a gente que a excentricidade da elipse é o inverso da hipérbole. Então, se a excentricidade da elipse é a raiz de 2, eu já estou tranquilo na hora que eu precisar achar a da elipse. Maravilha! Cheguei! Está tudo lindo. O que eu vou fazer aqui, família? Eu já vou botar que aqui é a raiz de 2. Show? Vou abrir aqui. Fica tranquilo. Depois você copia. Se você é aluno, vai ter acesso a esse resumo. Então, fica super tranquilo. Agora, vamos pensar só na elipse. Tá? Agora, a gente vai pensar só na elipse. Questão chata, complicada. Só na elipse. Vem comigo. Na elipse. Agora, eu só vou pensar na elipse. Eu tenho o quê? O B vale raiz de 2. Eu tenho essa relação fundamental. A² igual a B² mais C². É a elipse, né? A relação fundamental é essa. Até na aula lá do curso eu falo isso para você. B igual a raiz de 2. Eu preciso achar isso daqui. Nesse caso, o eixo maior da elipse está aqui. O eixo maior da elipse está no X. Então, ela é dessa forma. X² sobre A² mais Y² sobre B² igual a 1, né? Porque sempre fica na frente. Show? Beleza pura. Eu tenho que achar isso. Então, eu preciso do A e do C. Do A e do B, perdão. Eu sei que o B é a raiz de 2. Eu vou dizer, meu Deus, Renato. Cara, dá para achar o que eu tenho mais. Eu tenho a excentricidade. Por que eu tenho a excentricidade dessa elipse? Olha para cá. Porque eu estou te falando que você tem a excentricidade dessa elipse. Por que, galera? Ele falou para a gente que a excentricidade da elipse é o inverso da hipérbole. Qual é a excentricidade da hipérbole? Raiz de 2. Então, a excentricidade da elipse é 1 sobre raiz de 2. Tu vai racionalizar aqui, raiz de 2, raiz de 2. Tu vai ver que a excentricidade da elipse é a raiz de 2 sobre 2, né? Por que raiz de 2 sobre 2, Renato? É, você multiplica ali. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 que dá 2. Beleza? Mas quem é a excentricidade? É o C. É o C sobre o A. Então, eu tenho que o C sobre A é raiz de 2 sobre 2. Aí, galera, não tem jeito. Não tem jeito assim, até esse momento. Tu vai ver que tem. Eu vou te dar poderes. Cara, o que acontece aqui? C sobre A é raiz de 2 sobre 2. O natural é você fazer o quê? Cara, eu preciso do A, né? Eu preciso do A. Então, eu vou botar aqui C é a raiz de 2 sobre 2A. Aí, vai substituindo o Pitágoras, vai dar conta para caramba e vai resolver. Sem problema. Mas aí, o que eu falei para você, meu anjo? Eu falei para você que você deve saber aquele triângulo. Eu falei isso para você ainda agora. Eu falei aquele triângulozinho que a gente usa muito aqui. Qual é o triângulo? Aqui é A, aqui é B e aqui é C, né? Cara, o B, pensa comigo. Lembrando que isso é um triângulo retângulo. O B vale raiz de 2. Pô, cara, o que a razão diz? Diz que isso daqui é proporcional. Pode ter um K aqui para chegar lá. Mas eu posso assumir que o C é a raiz de 2 e o A é 2. Vamos ver se vai dar certo. C raiz de 2 e o A é 2. Opa! Se eu assumir que o C é a raiz de 2 e o A é 2, eu vou ter um triângulo. O que, galera? Ezoicelis. E a diagonal do triângulo retângulo e o Ezoicelis é o lado vezes raiz de 2. Ou seja, vai ser a raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2. Opa! Deu certinho. Se tu quiser, joga Pitágoras, dá certinho. Então, com certeza, o C vale quanto? Raiz de 2 e o A é 2. Pegou o bizu? Para tu não fazer conta de absurda. Aí, se não fosse assim, Renato. Se não fosse, tu ia ver que ia dar errado. Aí, tu jogava naquilo lá. Eu acho que vale muito a pena você ter essa maldade para ganhar tempo no dia da prova. E o tempo é o que tu tem. Uma questão trabalhosa dessa, né? Então, eu posso garantir tranquilamente que o A é 2, o B é a raiz de 2 e o C é a raiz de 2 também. Por onde? Pela razão. Renato, isso está certo sempre, só toda vez. Cara, sempre que acontecer essa relação aqui, que der certo, Pitágoras, está tranquilo. Vai ser feliz. Aí, agora, eu posso achar quem? Eu posso achar a equação. Vai ficar como a equação? X² sobre qual o valor do A? 2, né? 2² mais Y² sobre qual o valor do B? Raiz de 2. Raiz de 2², isso tudo igual a 1. Então, fica X² sobre 4 mais Y² sobre 2 igual a 1. Porque aqui eu venho, ó, vai embora. Beleza? E aí, eu matei a bagaça. Qual é o meu gabarito aí, galera? Gabarito, gabarito, do, 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 letra A, né? X² sobre 4 mais Y² sobre 2. Show? X² sobre 4 mais Y² sobre 2 igual a 1. Gabarito, letra A. Questão trabalhosa, né? E eu poupei o teu trabalho com esse Thundercat e o Roa aí, com esse Bizu. Dá certo sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez? Pode usar à vontade. Beleza? Vamos fazer aqui mais uma questão para a gente finalizar. Vamos lá, ó. Questão interessante essa daqui também. Então, vem contigo aqui para ser feliz, Guerreiro. Ó, vamos lá. Método 2,50. Se liga. Como é que a gente vai fazer essa bagaça aqui? Vem cá. Ó, vamos interpretar. Uma elipse tem centro na origem. Opa, legal. Centro na origem. E vértices 2A0, 0A. Com A aqui é diferente de zero, beleza? A área do quadrado inscrito nessa elipse é a área. Olha aqui a área do quadrado inscrito. Aí você... Meu Deus! O que é isso? Elipse. Né? Técnica R. O que a técnica R me diz, galera? A técnica R vai me falar o quê? A técnica R vai me falar que eu preciso montar o gráfico, montar a elipse. Tá? Se eu monto a elipse, eu consigo chegar lá. Então, vamos montar aqui a elipse. Deixa eu fazer aqui uma elipse. Para a gente ver legal. Tá? Deixa eu... Ficou torta. Ficou torta. Pronto. Melhorou. Aqui está a elipse. Deixa eu fazer aqui o eixo. Show. Olha, eu posso afirmar que o eixo maior está no X, tá? Por quê, Renato? Porque aqui, olha, ele fala dos vértices. 2A. 2A é no X. Então, aqui, olha, é 2A. Aqui vai ser menos 2A. Aqui, olha, está no Y, o vértice é A. E aqui é menos A, né? Mesma distância. Show de bola. Maravilha. Aí, galera, olha que legal. O que ele quer aqui, pessoal? Ele quer... Ele falou que tem um quadrado aqui, correto? Falou que tem um quadrado aqui dentro, né? Tem um quadrado aqui dentro. Ele quer a área desse quadrado. Galera, nesse quadrado aqui... Deixa eu botar de outra cor o quadrado. Falou que tem um quadrado aqui dentro. Ele quer a área desse quadrado. Nesse quadrado aqui, ele vai pegando lá... Ah, está escrito, está lá dentro, né? Na Y. O que acontece? Aqui, olha, vai valer... Aqui... Vai valer um valor Y, consequentemente baixo também. Logo, o lado do quadrado é 2Y. Porém, aqui, vale X, que é o par ordenado, né? X e Y. E eu tenho que, obrigatoriamente, nesse caso do quadrado, o valor do X, ele é igual a quem? Ao Y. O valor do X é igual a Y. Por que o valor do X é igual a Y? Porque aqui, olha... Esses dois lados são iguais, né? Esses dois lados vão ser iguais, porque aqui é a diagonal do quadrado. Beleza? Agora, vamos lá. Como é que fica a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar 2Y ao quadrado. Ou seja, eu tenho que encontrar 4Y ao quadrado. Ah, então, essa já é a resposta? Não. Por quê? A resposta está relacionando o A. Então, o que eu vou ter que fazer aí? Aí entra a maldade. O que eu vou ter que fazer aí, galera? Por isso que foi importante montar, né? O que eu vou ter que fazer aí, galera? Eu vou ter que pegar e achar a equação dessa elipse. Como é que é a equação dessa elipse? Está com o eixo maior no X? Vai ficar X sobre... Lembrando que uma X ao quadrado sobre o maior eixo, que é o quê? O maior aqui, 2A. O A, no caso, é 2A, né? Ele já botou para te confundir. 2A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre o menor ao quadrado. Isso tudo é igual a 1. Show? Ou seja, isso é a mesma coisa que X ao quadrado sobre 4A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre ao quadrado igual a 1. Mas ele quer... Cara, para eu relacionar o Y com A, eu preciso encontrar o quê? Y ao quadrado. Cara, ele não falou que nesse quadrado X é igual a Y? Então, o que eu vou fazer? Onde tem X aqui, eu vou substituir a Y. Né? Porque no quadrado X ali é igual a Y. Então, isso vai ficar, na real, como? Y ao quadrado sobre 4A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Ó, está vindo? Como é que eu faço isso aqui, ó? Cara, isso daqui, ó, tiraria o BMC, eu usava a minha borboleta, mas no caso, cara, são múltiplos, ó, A ao quadrado e 4A ao quadrado. Como é que tu faz quando eles são múltiplos? Cara, simples. Você vai fazer uma coisa, vai montar uma coisa só. O que está com o maior, você vai repetir. E o outro, tu vai multiplicar porque está faltando. Ó, ao quadrado está faltando 4. Então, tu vai pegar e vai multiplicar por 4. Né? Tu vai pegar, ó, divide aqui, né? MNC, 4A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 4. Depois, multiplica lá, que é a mesma coisa. Então, isso vai dar 4Y ao quadrado sobre o MMC, que é 4A ao quadrado, que eles são múltiplos, igual a 1. Aí fica 5Y ao quadrado sobre 4A ao quadrado igual a 1. Pô, aí tu bota o 1 aqui e cruza, né? Aí vai ficar 5Y ao quadrado igual a 4A ao quadrado. 5 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, fica Y ao quadrado igual a 4A ao quadrado sobre 5. Show de bola? Achei o Y ao quadrado. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Agora eu acho a área. Deixa eu abrir uma nova aqui. Eu sei que a área é 4Y ao quadrado, né? E eu sei também que Y ao quadrado é quem? 4A ao quadrado sobre 5. O que eu tenho que fazer é substituir, só substituir. Então, vai ficar como a área? 4 vezes 4A ao quadrado sobre 5. Show? 4 vezes 4 é 16, então a área fica 16A ao quadrado sobre 5. Zero trauma. Esse é o valor. Esse é o valor da área. Qual o gabarito? Letra A. De I love o método MPP. Tá aí. Cônicas é isso. Cônicas mistura muito a ideia da geometria e muito algebrismo. Muito algebrismo mesmo. Se você é aluno, assiste lá as aulas de Cônicas. Eu dou passo a passo. A gente faz exercício. Aí reforça com essa aula aqui, que vai ficar muito legal. E se você não é aluno, cara, na próxima segunda-feira... Essa aula está acontecendo na quinta-feira, antes da prova de 2022 e 2023. Na próxima segunda-feira, nós vamos... Às 21 horas da noite, óbvio, né? 9 horas da noite, nós vamos fazer a correção da prova da ESA 22 e 23 ao vivo. E nós vamos abrir as matrículas do nosso curso da ESA, tá? Com mega desconto. Então, não perde, tá bom? Vem com a gente. Acompanha essa pré-matrícula. Se você já quer entrar no grupo de pré-matrícula, pra aproveitar, já manda mensagem. Quero o ESA aqui, que a equipe já vai entrar em contato com você e te colocar lá. Beleza? Tamo junto. E, ó, se você não está ainda inscrito no nosso canal principal Matemática pra Passar e no nosso Matemática pra Passar no Militar, inscreva-se agora, ative as notificações e eu estou te aguardando, beleza? Ó, amanhã, sexta-feira, vai rolar uma revisão final pra ESA com o Marcão, ele vai quebrar tudo. E na próxima segunda, tá legal, dia 5 de setembro de 2022, nós vamos fazer a correção e também abrir as matrículas do nosso curso pra ESA, pra 2023. Tamo junto, muito obrigado. Espero ter te ajudado aí nessa aula. Cônicas é um assunto que todo mundo sofre, é natural. E vamos ver se vai cair nessa prova, beleza? Se não, fica pro ano que vem. Quem sabe pro ano que vem? Um grande abraço, até a próxima. Valeu, galera!